A minha impressão aqui, quando eu cheguei na usina, foi a melhor possível. A usina era um modelo de gestão. Era todo mundo com muita responsabilidade, funcionários muito competentes. Era um exemplo, em todo sentido, disciplina, deveres, obrigações, direitos. Era muito bom aqui. De modo que quando eu vim para cá, que eu não vim transferido para cá, eu vim fazer um serviço aqui. E acabou, pelas coisas da vida, acabei ficando aqui. Quando eu assumi o primeiro cargo de chefia, foi na manutenção, foi na operação. A operação era cuidar da operação toda da usina. E também, como eu falei, eu fui também o gerente da divisão de manutenção, que pegava a manutenção mecânica, elétrica e civil. E quando o chefe da usina, o engenheiro esmerino, aposentou, então eu fiquei no lugar dele e aí pegava toda a usina. Como durante toda a minha vida aqui na usina, eu sempre tive um estreito relacionamento com o engenheiro esmerino. Aliás, eu queria agradecer pela colaboração que ele sempre me deu. Quando eu cheguei aqui na usina, foi a pessoa que mais me deu apoio. Um apoio, eu queria agradecer muito a ele. Então, eu sempre estive acompanhando, ele sempre me chamou para ajudar a resolver os problemas da usina. Então, eu sempre tive a par de toda a problemática da usina. Então, apesar de eu estar para mim na manutenção ou na operação, eu sempre estive com ele ajudando, no que eu podia ajudar, a resolver os problemas da usina. Dentre eles, a escola. Eu tive reuniões em São Paulo para fazer um problema de escola, de vigilância, de salários, de uma série de tudo. Almoxarifado, compras, contratos. Então, eu sempre estive enfronhado no orçamento da usina, enfronhado no contexto geral do departamento. Então, quando eu assumi a chefia, que foi por pouco tempo, foi por um ano, eu já estava bem acostumado e não teve problema nenhum. Pena que foi só um ano. Quando eu cheguei aqui, há muito tempo atrás, quando eu cheguei aqui, a usina era tão importante no contexto de energia mesmo, né? Era tão importante, que quando dava um problema no gerador, o gerador parava para um defeito qualquer. Todo mundo, ele tem um alarme, ele soa, faz um barulho, né? Entra o freio hidráulico, é um barulho grande. Então, todo mundo que escutava aquilo já sabia que tinha um problema na mão. Então, todo mundo já saía, cada um saía onde estava, já ia para a usina ver o que aconteceu. Parava a máquina, já começava, é da mecânica, é da elétrica, o que é? Já vamos pegar uma ferramenta e tal. Já começava a trabalhar de imediato. Já vamos, por quê? Porque aquele gerador fazia falta para o sistema elétrico. Fazia falta aquilo lá. Então, essa usina era, como é que se diz? Era a menina dos olhos da empresa. Era uma coisa importantíssima, né? Não é que hoje não seja importante, mas naquela época era muito mais. Essa usina já foi a maior usina da América do Sul, né? A maior usina. Por isso que no começo, começou em 1926, que tem essa vila maravilhosa, né? Por quê? Porque precisava ter gente aqui que trabalhasse e que fixasse aqui. E vinha aqui naquela, imagina vinha para cá em 1926, 1930, 1940. Era o fim do mundo, né? Então, tinha uma certa, uma série de regalias. Quando nós esvaziamos o túnel da usina subterrânea pela primeira vez. Então, tinha muita, muita história que quando o túnel foi construído, e eles foram esvaziados durante a época da construção, quando esvaziou, o túnel fechou. A blindagem, ele é blindado com aço. Então, quando tiraram a água, ele fechou. Isso foi em 1950 e qualquer coisa. E aí, muito tempo depois, a gente precisou esvaziar esse túnel por causa das válvulas esféricas da usina subterrânea. E foram feitos vários, muitos estudos com a engenharia lá em São Paulo e tal. E no dia de esvaziar, foi aquela tensão danada, porque foi equipe para lá, equipe para cá e tal. E nesse dia, eu estava dentro da usina subterrânea com outro engenheiro. Eu e outro engenheiro. Eu estava no telefone, um pessoal lá na serra. E eles vendo lá o nível da água que estava lá. Vamos começar a baixar. E uma turma descendo com um carrinho. Alguém deve ter já falado desse trabalho. Tinha um carrinho que ia descer no túnel conforme a água fosse esvaziando. Então, é uma coisa de cinema, né? Um carrinho com um cabo de aço, lá em cima, né? O túnel está aqui, o túnel é inclinado, né? Conforme a gente ia esvaziando a água, o carrinho ia desvaziando. E eles iam fazendo furo na blindagem para não haver uma pressão externa que fechasse o tubo.